Mania de vender mais barato é aqui, na Auto 7 Veículos, que fica no centro de Sorocaba, rua 7 de setembro, número 354. Número do telefone 32330468 ou o WhatsApp do Vitor. Qual o WhatsApp, Vitor? 15996333992. É isso daí, ou 991754684. Qualquer dúvida, pode acessar o site também, www.autosetveículos.com.br. Começando com esse Celta LS2012 Flex, duas portas, apenas R$ 16.900. Pequena entrada parcelada para você no cartão, cheque ou boleto e parcelas de quanto, Vitor? 48 de R$ 4,99. É isso daí, só 48 parcelas fixas e se pagar antecipado ainda tem desconto. Também tem esse Agile LT 1.4, ano 2011, com direção hidráulica, quatro portas, apenas R$ 25.900. Pequena entrada parcelada para você no cartão, cheque ou boleto e parcelas fixas de quanto, Vitor? 48 de R$ 649. Só 48 parcelas. Qual o WhatsApp, Vitor? 15996333992. É isso daí, para você que está procurando o Unufire, tem aqui também quatro portas, ano 2007, apenas R$ 14.900. Pequena entrada de quanto, Vitor? R$ 3.000 de entrada, mais 48 de R$ 4,99. É isso daí, 48 parcelas de R$ 4,99. Para você que está procurando um Golf 1.6 Flash, tem aqui na loja, ano 2007, completíssimo. Apenas R$ 25.900 e entrada parcelada para você no cartão ou cheque. Parcelas fixas de quanto, Vitor? 48 de R$ 6,99. É isso daí, só R$ 6,99 e ainda tem desconto se pagar antecipado. Para você que procura uma Zafira Elegance 2.0 automática, tem aqui na loja também, completíssima. Pequena entrada parcelada para você, eu pego o seu carro na troca, pode trazer aqui na loja. Apenas R$ 33.900 esse carro e parcelas fixas de quanto, Vitor? R$ 725. Só R$ 725. Para você que quer um Classic 1.0 2006 a Alco, quatro portas, apenas R$ 13.900. Pequena entrada parcelada para você e fixas de quanto, Vitor? R$ 48.450. É isso daí, R$ 48.450 e se pagar antecipado, tem desconto também. Para você que quer um Fox 1.6 ano 2012, completíssimo, apenas R$ 29.900. Pequena entrada parcelada para você ou pegamos o seu carro no negócio e aqui as parcelas são fixas de quanto? R$ 48 parcelas de R$ 699. R$ 699. Só R$ 699. Qualquer dúvida, só adicionar o Vitor no seu WhatsApp. Qual é o número, Vitor? R$ 15.99633-3992. É isso daí. Ou 991-754-684. A Auto 7 Veículos fica aqui no centro de Sorocaba. Rua 7 de Setembro, número 354. Telefone 323-30468. Repetindo o WhatsApp do Vitor? R$ 15.99633-3992. É isso daí. Auto 7 Veículos, mania de vender mais barato. Auto 7 Veículos, mania de vender mais barato.